Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente! Muito boa noite aí para todos vocês! Começando, com muito carinho, mais uma pílula noturna! Nossas pílulas inspiradoras do bem, hoje quarta-feira, dia 31 do mês de março. Quem diria, hein? O mês de março já está indo embora, gente! Eu conversava hoje cedo com um amigo que eu me lembro das pílulas que eu estava gravando em dezembro. O tempo passa, e se a gente não tomar cuidado, ao invés de a gente aproveitar o tempo com a sua passagem, a gente acaba desperdiçando grandes oportunidades de crescimento. Com certeza, aqui nas pílulas a gente não faz isso não, né? Vamos aproveitar cada minuto para a gente crescer muito. Gente, para participar aqui do nosso bate-papo do bem diário, em que você tem seu espaço para mandar suas perguntas, é fácil, você sabe disso. Mas não custa nada repetir. Entra lá no nosso site, que é o institutonamaste.com.br. Tá bom? Meus amigos, eu queria responder a pergunta de um ouvinte nosso quando ela questiona o seguinte. Ricardo, eu tenho ouvido muito falar sobre a importância de aprendermos a lidar com os nossos chakras. E isso, para mim, é um assunto muito novo, é algo que eu não domino muito bem. Qual a importância de entender a função de cada chakra, ou por que isso é relevante? Gente, adorei essa pergunta, até porque vocês devem estar sabendo, né? Ontem eu comecei a divulgar. O Evangelho está fazendo o ano de aniversário. A gente vai comemorar a semana que vem toda com a semana do Despertar da Consciência. Então, vai ter meditação todo dia de manhã, 6h49 da manhã ao vivo. E, à noite, nós vamos falar das cinco chaves do despertar espiritual. São palestras lindíssimas, né? E aí, eu estou dando para quem se inscrever para participar desse projeto um presente extra, que é exatamente o estudo da função de cada chakra, para que vocês se aperfeiçoem. Eu achei ótima essa pergunta, porque está bem alinhado aqui com esse momento que a gente está vivendo. Meus amigos, os chakras são os centros de força presentes na estrutura espiritual do nosso ser, que fazem a interface entre o nosso perispírito e o nosso corpo físico. E cada chakra é correspondente a uma determinada função. Nós temos sete chakras principais conhecidos aqui no ocidente. O frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico, o genésico. Você pode considerar o básico. E nós vamos ter o chakra da coroa, o coronário. E cada um desses chakras tem uma função correspondente ligada à nossa saúde, ligada ao nosso estado de espírito, ligada às nossas emoções. Em algumas escolas orientais, nós temos esses chakras multiplicados. Essa é uma versão simplificada que o ocidente estuda de sete. Mas, na realidade, cada célula nossa pode ser considerada um chakra. Por quê? Um chakra tem a possibilidade de emitir energia e de receber energia. É, literalmente, uma espécie de bomba, um coração. A palavra chakra vem do sânscrito e quer dizer isso, roda. Então, é uma roda que gira e, dependendo da intensidade que ela gira e dependendo do sentido, isso pode denotar que nós estamos em harmonia espiritualmente ou em desarmonia. Com certeza, quando uma parte do nosso corpo vai ficar doente, isso acontece em parte porque nós lesamos algum tecido perispiritual através de alguma questão ligada à lei divina, que a gente fez errado, através dos nossos pensamentos equivocados. E aí, o chakra correspondente se desarmoniza, desarmonizando o órgão físico que está ligado a ele. Quer dizer, resumo dessa história toda, que é a pergunta da Silvana. Silvana, gente, desculpa, eu nem falou o nome dela. Que é a pergunta da Silvana. Silvana e amigos, qual que é a importância da gente estudar os chakras? Total. É uma forma de autoconhecimento profundo, de você entender o que acontece com você, o que acontece quando a gente está sem energia. Você já teve essa sensação? De repente, você está andando em um lugar e você fala, nossa, que desânimo! De uma hora para outra, parece que fulano saiu daqui e levou toda a minha energia. Na realidade, é uma descompensação de algum dos seus chakras. Do mesmo jeito que o oposto é verdadeiro. Às vezes você está chateado, está triste e você faz uma prece e fala, uau, que leveza. Por que leveza? Porque o chakra em desarmonia, sua prece harmonizou. Um amigo espiritual pode chegar perto de você e aplicar em você um passe totalmente espiritual. Você nem percebe, mas o seu chakra que estava em desarmonia, harmonizou. Aí você fica com aquela sensação de paz, de quietude, de leveza. Percebe? Então, gente, são estudos muito profundos que todos nós deveríamos conhecer e, consequentemente, aprender a cuidar dos nossos chakras com muito mais responsabilidade. Haja visto que as pessoas são dependentes químicas ou pessoas que se dedicam a uma vida de desregramento em qualquer área, têm chakras profundamente danificados, o que naturalmente predispõe a obsessões graves e a problemas físicos também não menos graves. Então, a gente tem que se conhecer e aprender a cuidar com muito carinho do nosso ser espiritual. Por isso que eu estou te dando de presente um material exclusivo para você aprender um pouco mais sobre cada um dos chakras. Olha que legal! Basta você se inscrever para a semana. Obviamente, é gratuito, é claro, é um presente do nosso Evangelho no Lar. Um ano de aniversário, a gente ganha um presente na comemoração. Semana que vem, de segunda até sexta, meditação 6h49 da manhã e, principalmente, as palestras à noite, gente! As cinco chaves do despertar espiritual, que eu tenho certeza vocês vão amar. Se inscreva e receba o seu material. Beijo grande no seu coração! Ajuda a gente a compartilhar essa notícia linda com as pessoas que te rodeiam, tá bom? Fiquem com Deus, amigos! E até breve, até muito, muito breve! Tchau, tchau!